Eu gostaria de agradecer a todos os nicaragüenses pelas palavras de cada um sobre esse dia que está completando hoje um ano da morte de minha filha. E eu tenho a agradecer a todos os nicaragüenses pelo carinho, pelo amor por mim e também em memória da minha filha, especialmente ao Luiz Caleiro, uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, mas que eu sinto um amor imenso por ele, um carinho, uma admiração e um apreço enorme por o que ele já fez por mim e ainda continua fazendo. Então, fizeram, amanhã está programado para uma missa de um ano da morte de minha filha. Isso aí, eu não tenho nem palavras como agradecer por todo esse amor e todo esse carinho que vocês tiveram e ainda continua tendo pela minha filha. Enquanto que aqui no Brasil, nenhum setor dos direitos humanos se lembrou dessa data para poder fazer alguma homenagem à minha filha. Então, só vocês nicaragüenses que se lembram sempre a cada, vamos dizer assim, a cada dia. A cada dia sempre está lembrando, mandando uma lembrança, mandando saber como é que eu estou. e isso me conforta muito e eu só tenho uma palavra para dizer. Gratidão, gratidão, gratidão. Um beijo no coração de cada um de vocês e que Deus abençoe todos vocês. E que eu não sou nicaragüense, mas eu tenho fé em Deus e peço a Jesus sempre que volte a reinar a paz nesse país. Um país onde minha filha amou, amor de coração. Ela falava para mim, nascida no Brasil e renascida no Nicarágua. Então, ela tem um amor imenso por esse país. E com essa gratidão todinha de vocês para mim, eu me sinto numa missão de chegar a ir até Nicarágua e conhecer realmente cada um que teve minha filha como uma pessoa maravilhosa, que gostava da minha filha. e eu poder chegar cada um a abraçar e agradecer por todo esse amor e por todo o carinho que tiveram com minha filha. Muito obrigada a todos os nicaranguenses. E fiquem em paz.